Olha, meus amigos, câmeras de monitoramento registrando mais um furto dentro de lojas em Santo Antônio de Jesus, o que está muito comum, né? Nós já mostramos essa semana furto também em Valença, em Santo Antônio de Jesus, uma situação com mulheres roubando roupas, e aí um homem que se agacha, fica olhando de um lado para o outro, ele já vai preparado, né? Observem que ele vai puxar uma sacola preta e começar a roubar objetos, né? Então nós lamentamos essa situação, os lojistas ficam evidentemente com medo de identificar suas lojas, pedem para a gente não identificar, e também algumas vezes orientados pela polícia, né? Que segue algum tipo de investigação, mas nós estamos divulgando exatamente para você tomar cuidado, ver quando alguém aparecer às vezes, claro, cuidado também para não constranger ninguém com abordagens delicadas e constrangedoras, né? Complicadas na verdade, não pode, não pode também. Mas é sempre bom colocar alguém tomando conta, as empresas vão ter que gastar com isso aí, com o funcionário para olhar essas câmeras, olha que situação, aí ele olha, agora vai embora, e a polícia, a gente torce para que pegue este elemento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.